Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Balov. Já conhece a plataforma nacional que te paga em dólares ou quansa? Sim, é possível e é nacional, com uma taxa muito boa. Pois é, tu só precisas indicar amigos ou compartilhar links encurtados. Esse vídeo é para você. Pois é, nacional e com uma taxa de pagamento muito boa. Você sabe quanto é que o Google paga por cada mil visualizações? Eu vou te ensinar. Vamos ver aqui. Eu vou maximizar para verem melhor. Acompanhe. A cada mil views, o youtuber pode ganhar 1 a 2 dólares. A plataforma bilionária Google paga nos youtubers a cada mil visualizações de 1 a 2 dólares. E sabe quanto é que a nossa plataforma nacional paga? Veja, cada mil visualizações em Angola, sim, os nossos patrocinadores estão bondosos. Em Angola, por cada mil visualizações, 3 dólares. Isso mesmo, 3 dólares. Superior ao pagamento do Google. 3 dólares. Tanto em desktop como em celular. Por cada mil visualizações, tu tens 3 dólares. E eu vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet, em Angola, com uma plataforma nacional, pagamento por transferência bancária ou Paypal. Veja aqui. Pagamento mínimo, 10 dólares. Pagamento reflete de 2 a 5 dias úteis. Isso mesmo. O seu dinheiro está na sua conta de 2 a 5 dias úteis. Pagamento por Paypal ou transferência bancária. Exatamente isso. E eu vou te ensinar o passo a passo de como começar-se a ganhar em Angola. Vamos embora. Primeiro passo. Acesse. Digite Milton Balouf. Vás acessar o nosso site. Sim, com o site Milton Balouf você começa a ganhar dinheiro. Vamos diminuir aqui. Seja nosso parceiro porque os nossos patrocinadores estão bondosos. Acesse o site Milton Balouf. Este é o nosso site oficial e nacional. Aqui no nosso menu de navegação clique em ganha. Pois é. Quando clicar em ganha vai para o nosso sistema de encurtador de links. Pois é. É fácil. Ele diz aqui. Crie uma conta, encurte o URL, ganhe dinheiro. É só isso. Três passos simples. Vamos criar uma conta. Aqui colocas o nome de usuário. Coloca tudo junto num espaço. Num espaço. Milton Balouf. Tudo juntinho. Nome de usuário. Vais colocar um e-mail. Uma senha. Uma senha. Vais confirmar que não és um robô. Montanhas. Ele está pedindo montanhas. Confirma que não és um robô. E confirma os termos. Isso. Depois é só clicar em registrar. É simples. Simples assim. Coloca o nome. Tudo junto. Coloca o e-mail. Cria uma senha. E confirma aqui os termos. Confirma que não é um robô. Crie a sua conta. Eu já sou cadastrado. Vou simplesmente entrar. Eu vou diminuir. Entro. Este é a interface do painel de todo mundo que vai ganhar dinheiro na internet em Angola. e vê as formas de ganhar. E vê as formas de ganho. Por referência e por links encurtados. Como ganhar por links encurtados? Simples. Indica. Um jogo. Um programa. Um vídeo. Qualquer coisa. Qualquer pessoa. Vamos supor. Tu queres indicar um vídeo do YouTube para alguém, né? Queres indicar este vídeo. Veja este vídeo. Copia aqui em cima a URL do vídeo. Vens para o nosso encurtador. Aqui. Encurtar. Encurtar. É tudo. É tudo que você precisa fazer. E compartilhe este link. A grupos, redes sociais. Tudo. Veja o exemplo. Copio aqui o link. Encurtado. Atenção. Este é o link que eu quero indicar. Este é o encurtado. Copio. Vou para as redes sociais. Um exemplo. Facebook. WhatsApp. Youtube. Compartilhe o seu link aqui. Veja. Este. Vídeo. Incrível. Né? Use a sua estratégia para atrair mais pessoas. Copie o link. E publicar. É só. Todo mundo que clicar nesse link. A cada mil visualizações. Tu ganhas 3 dólares. Exatamente isso. Olha o que vai acontecer quando alguém clicar no seu link. Clicou. Veja aqui no nosso painel. São 4 visualizações. Clicou. A pessoa vem para esse link. Prosseguir. Prosseguir. Vai clicar aproximadamente 3 vezes. Vai vir para aqui. Para o CAPT. Confirmar que não é um robô. Semáforo. Confirmou que não é um robô. Vai passar para o nosso encurtador de link. Sim. Para o nosso encurtador de link. Veja bem. São 4 visualizações. Olha. E quando a pessoa clicar. Ele vai para o link que você indicou. Exatamente isso. E se você atualizar aqui no painel. Note. 5 visualizações. Subiu. É assim mesmo que você ganha. E existe uma outra forma de ganhar. Aqui. Por referências. Clique em referências. Sim. Esta é a minha referência. A minha. Tu vais ter a tua referência no teu painel. Como é que funciona a referência? Invite pessoas a se cadastrarem pela tua referência. E você ganha. Sim. Está aqui. O programa de referência. É uma ótima maneira de espalhar a palavra deste grande serviço. E ganhar ainda mais dinheiro com links importados. Eu vou maximizar para vocês verem melhor. Está aqui. Indique amigos e recebe 20% dos seus ganhos para sempre. Sim. 20% dos seus ganhos. Como é que você indica, amigos? Vem para referências. Copia o seu link de referência aqui. E vais lá. Nas tuas redes. Olha. Se cadastre. Para ganhar dinheiro. Isso é só um exemplo. Tu podes fazer com qualquer rede. Colocas o link e das. E todo mundo que clicar no seu link e se cadastrar. Você ganha. Exatamente isso. Você ganha. Então, existem duas formas de ganhar desconsai. Encurte os seus links e compartilhe em grupos. Com os grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, YouTube. E tu vais conseguir os mil cliques. Fácil. Fácil. Há grupos de 100 mil, 150 mil usuários. Sim. Coloque os seus links lá. Espere arrecadar as suas visualizações. Pois é. Com uma taxa muito boa. É nossa. É nacional. Veja aqui. Ele tem. Bem aqui. No teu painel. Ele tem. Olha. A Milton Balof Tecnologia paga em Angola. Sim. Em Angola. Veja. Você que é nosso parceiro e trabalha com o nosso sistema importador de link. Fica descansado. Pois após atingir o limite de saque mínimo. Podes receber pelo PayPal ou transferência bancária. Exatamente isso. Vambora. Já não existe desculpa para não trabalhares. Tu vai ter os teus saques com os teus esforços. Trabalhe na Milton Balof. O link vai estar abaixo da descrição do vídeo. Falou para vocês. Milton Balof.